Estamos aqui para desenvolver um treinamento em serviço com os técnicos da Vigilância de Saúde Ambiental Municipal e é de suma importância ao período. Tivemos um caso registrado de leishmaniose visceral e isso dispara todo um protocolo de atenção. Então, qual que é o protocolo de atenção da Vigilância em Saúde agora nesse momento? Capacitar a equipe de campo para fazer levantamento entomológico, onde a gente captura o vetor, se o vetor estiver presente, nós vamos trabalhar com o município fazendo levantamento entomológico em três noites consecutivas, instalando as armadilhas, pedimos colaboração para a população nos atender, deixar a gente realizar o trabalho, é um trabalho importante de monitoramento e detecção. O município está sendo capacitado para continuar o trabalho se precisar e no período, durante a semana, nós vamos ter um dia para fazer uma capacitação com todos os ACS e todos os ACE, com o tema das leishmanioses, que é o foco da ação da Secretaria de Estado aqui no município nessa semana. E como que será distribuída essas aulas práticas durante a semana? Bom, a gente vai capacitar os agentes na segunda, terça e quarta-feira, instalando as armadilhas no período do final da tarde, retirando nas primeiras horas da manhã. Então, eles serão capacitados em serviço para fazer esse monitoramento, a continuidade desse monitoramento, se necessário for. E na quinta-feira, a gente vai ter um momento para passar toda a parte teórica. Nós vamos falar da doença, nós vamos falar dos cuidados, medidas de prevenção e controle, medidas de educação e saúde que são fomentadas para a população se proteger, evitar criar um ambiente adequado à reprodução do mosquito, que é totalmente diferente do que a gente já conhece, é diferente do Aedes aegypti, o Aedes albupictus, que são transmissores da dengue, zika e chikungunya, que precisam da água. O mosquito da leishmaniose, não, ele precisa da matéria orgânica em decomposição. Então, uma outra abordagem que o nosso agente deve ser sensibilizado a fazer para proteger a nossa população local. Bom, você falou assim que vai armar as armadilhas aqui no nosso município. Existem alguns pontos estratégicos? Nós já identificamos 10 pontos, porque nós só temos também 10 armadilhas. Estamos priorizando as residências, onde nós tivemos casos, tanto da leishmaniose tegumentar americana, que é aquela que dá uma ferida na pele, ou a leishmaniose visceral, que dá internamente no organismo. Onde nós tivemos casos humanos serão os pontos de coleta do vetor, de levantamento. Caso a gente não consiga, no imóvel, se o paciente mudou, a pessoa mudou, a gente vai usar os vizinhos ou as áreas mais propícias no ambiente. Onde nós temos uma mata, onde nós temos um córrego, onde a gente tem uma nascente, onde temos uma umidade maior no solo, ou onde a gente possa detectar que tem mais acúmulo de matéria orgânica em decomposição. E é a primeira vez que vocês trazem essa qualificação aqui para o nosso município? O escritório já esteve no município no ano de 2018. Fizemos um levantamento aqui. Não conseguimos coletar mosquito numa expressividade para fazer um protocolo de atenção à época. Só coletamos um ponto com o flebótono. A densidade é muito baixa, não oferecia risco à população. Mas agora, nessa atual situação epidemiológica, a gente já está vivendo um outro momento, que é um caso de transmissão humana que a gente está investigando agora. Então, isso dispara todo esse protocolo de atenção. E a gente espera que a população acolha o trabalho, nos ajude também a realizar o trabalho, e que as medidas preventivas de orientação sejam implementadas e sejam executadas pela população depois, quando nós tivermos já uma ação de educação e saúde realizada, tanto pelo agente de combate endemias, quanto o agente comunitário de saúde. Bom, aqui, por ser um município pequeno e já haver casos registrados, então essa capacitação é de extrema importância. Sim, a gente quer realmente sensibilizar. É claro que nossas unidades básicas de saúde, os nossos enfermeiros, os médicos, eles já têm um protocolo de atenção que seguem, mas agora é o momento de sensibilizar mais. Eu posso sensibilizar um agente que ele possa detectar também sinais e sintomas na população, porque a leishmaniose, se for o caso mais grave, que é visceral, quanto mais cedo suspeitar, mais cedo diagnosticar, confirmar com o exame laboratorial, eu diminuo o risco de uma evolução grave da doença. A leishmaniose visceral, ela em humanos, ela tem uma letalidade muito alta se você demorar muito para iniciar o tratamento. E se eu sensibilizar todos os nossos agentes, todos os nossos profissionais de saúde, toda a população que nos sintomas iniciais possa se suspeitar e procurar uma unidade, a gente tem muito mais êxito num tratamento.